Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano Top esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Galera, queria avisar para vocês que o canal entrou no projeto de fim de ano, beleza? É o projeto das férias, são vídeos às 11 horas da manhã, às 2 horas da tarde, às 4 horas da tarde, 6 horas da tarde e às 8 horas, beleza? E esses horários são de segunda até sexta-feira Nos finais de semana, sábado e domingo, são vídeos às 11h30, às 5h30, beleza? Então é isso galera, eu conto com o apoio de vocês nesse projeto aí, todo dia, 5 vezes aqui no canal, beleza? Então é isso galerinha, bora para o vídeo! Ah, que hora será que são agora? Nossa, é bem cedinho, ainda bem e eu estou de flash! Ah moleque, eu gosto mais dessa parte do dia Nossa, tem que falar meio baixo, porque se o flash ouvir que eu estou falando que eu me transformo à noite Ele vai ficar muito preocupado e vai querer descobrir, vai descobrir tudo, né? Então eu tenho que falar um pouco mais baixo, mas... Voltando, eu amo essa parte do dia por causa que eu sou herói, velho Eu não preciso matar ninguém, não preciso atacar ninguém E é muito melhor essa parte do horário Gosto muito mais desse flash do que de ser zoom Muito mais legal Mas beleza, eu tenho que ver se o flash está aqui na casa hoje Para a gente fazer novos treinamentos, né? Preciso melhorar, aprimorar as minhas habilidades como flash E nada melhor com o próprio flash! Tirando também que ele é muito gente boa Ai, deixa eu ver se ele está aqui na casa Flash! Estou aqui, cheguei agora Nossa, chegou agora, cara Acabei de acordar Nossa, sai cedo, hein, cara? Eu vou dar uma ronda na cidade Hum, entendi Caramba, cara, você não sabe o que eu encontrei O que? Vários dinamites Nossa Aqui perto? Eu acho que alguém estava tentando usar para destruir algum lugar E acabou perdendo Verdade, né, flash? Você estava aqui, você viu algo na cidade diferente? Não, nossa, não vi nada, cara Será que eles chegaram a usar? Acho que não, né? Não, acho que não Porque senão estava no noticiário Falando nisso, eu não vejo o noticiário fazer tempo Né Dá uma olhada aí, liga a TV aí, dá uma olhada Caraca Caraca, velho Ele viu a TNT Os explosivos que eu deixei aqui perto da base Nossa, ferrou Cada dia, nossa, eu não posso dar pista aqui Foi, nossa Vai, ok, vamos lá E aí, flash Já viu alguma coisa aí, cara? Não, não está passando nada ainda, não Ah, tá, entendi Ah, e... E hoje, qual vai ser o nosso treinamento? Ah, falando nisso Hoje a gente vai treinar Como você já aprendeu a sua velocidade Por enquanto, antes de você não estar muito forte A gente vai treinar Soltar raio, flash Igual você soltou aquela vez lá Ah, só que constantemente, a hora que eu quiser É isso mesmo Não pode ficar soltando toda hora Senão você não vai conseguir também correr Do jeito que você corre Ah, entendi Então eu vou me alimentar com um pouquinho, tá? Não, tá Hum, hum, hum Tomar cafezinho da manhã Comer um queijinho Hum, que delícia Um queijinho Frutas Que frutas é muito bom E tomar uma champanhe Ó, 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 ó Hum, que delícia Pronto Ah, flash Oi Tô preparado, cara Tô preparado pro Pra treinar hoje Tô pronto Caramba, você viu o que aconteceu ontem? Onde? O quê? Ah, na minha antiga casa Antiga casa Destruíram Aham, destruíram tudo, cara Será Será que não foi essa TNT, não? Nossa, é verdade Não, mas Onde que é a tua antiga casa? Era pra lá Lá pra frente Ah, muito longe, né? Sei lá Aham É longe pra caramba Mas vamos deixar de lado aí Vamos Tentar Treinar o C Beleza, então Pronto Aí, ó Já tivei minha velocidade de primeira já Aí, boa Bom Primeiro você vai ter que Correr pra trás E soltar o máximo da sua força Você tem que conseguir pra fora É, vou tentar de novo Dois, três e vai Não Flash, faz uma demonstração aí Bom, cara Eu não vou soltar a raia Porque eu tô guardando Pra uma missão Ah, entendi Uma missão muito Muito perigosa Ah, tá Não, não, não Tudo bem Você me ensinando Eu consigo fazer Então vai Mas Que missão que é? É uma missão que Por enquanto eu não posso falar nada Sobre ela ainda Ah, uma missão secreta É, isso mesmo Ah, entendi Caraca, bem da hora, mano Essa vida de De Flash é da hora pra caramba Vai Um, dois, três Ah, não tá saindo Será que eu tenho que fazer Eu tô fazendo alguma coisa errada Flash? Não É, começa ainda Você não sabe ainda Demora bastante pra soltar os raios Certo Eu tenho que Eu tenho que ficar fazendo isso aqui direto Pra até Querer sair Não Você tem que Dar o máximo As suas forças E tentar Soltar algum raio Conseguiu? Aí Tá conseguindo Eu acho que só saiu Um projeto de raio Flash Saiu um mini raio É É, porque ele sumiu Olha lá Ó Mas foi Foi bom, hein Tipo Será que tem como Eu correr Contra o meu raio? Eu acho que não Seu raio chega a ser mais Bem mais rápido É verdade Ah, caraca E você consegue Correr contra o meu raio? Talvez Talvez sim Ah, entendi Não, mas é melhor Você guardar energia Pra essa tua missão aí Que deve ser muito importante Aham Mas, ó Eu tô conseguindo Soltar os raios Eu só não tô conseguindo Flash É Fazer com que ele Fique no ar Sabe? Aham Ah Consegui, consegui, consegui Flash Olha aqui Eu tô correndo Nossa, esse raio Saiu bem devagar Olha Foi um bom raio Foi um bom raio Bateu no negócio Que da hora É, mas bem que você falou Tá dando uma canseira, cara Aham Gasta muita energia Fazendo isso Gasta energia demais Nossa Nossa, mas... Mas tudo bem É, ok Aham O que a gente vai fazer agora? Bom Por enquanto Você tá treinando Essa parte De soltar o raio Que se Se pegar no ela Vai ser uma boa Contra os seus inimigos Sim, é Eu consegui agora É... Aprendi a soltar ele Agora eu tenho que ver Controlar ele, né Eu tenho que tentar Controlar ele Igual você controla Sua velocidade Você pode conseguir Controlar também Ó, o que eu percebi Flash Foi que a hora que eu Diminuí a minha velocidade O raio Ele foi mais devagar Será que tem alguma coisa a ver? Bom, cara Eu não sei Olha lá, olha lá, olha lá Ai Nossa Ai, minha bunda Nossa, Flash O raio pegou em mim Caramba Ai Eu tô pegando fogo, Flash Água ali No negócio Aqui Caramba, rapaz Nossa Que loucura, Flash Dói pra caramba, véi Rapaz Como você conseguiu Pegar fogo, moço Você conseguiu Atrair do raio Não sei Eu consegui cruzar Na frente dele Ah Que negócio estranho Nossa, Flash Doeu muito, véi Nem pra você avisar, né Pra não tomar cuidado Com o raio Naquele vinha Ué, é raio Tem que tomar cuidado Ai Ai, de novo, Flash Nossa Eu tô tentando passar ele Só que ele tá pegando em mim Você tem energia também, cara Ele é traído Nossa, é verdade Então Eu não posso correr Junto com ele Não Entendi Eu só tenho que soltar ele Ai Ok Então vai Fica lá naquele Naquele viaduto E vê se ele chega lá Então vai Ai, beleza Vai Eu tenho que conseguir fazer O raio chegar lá Um Dois Três E Ai Soltou? Soltei Chegou? Chegou Passou ainda Foi uma boa, hein Foi um mini raio Ai Eu quero soltar um mega super raio Ai Mas tirando também que eu tô Ficando muito cansado, Flash Ai É Isso aí requer Bastante treino, cara Até você soltar uns raios bem fortes mesmo Um Dois Três E Ai Eu acho que eu vou soltar meu último raio E vou dar uma descansada Olha lá Eu soltei ele Vou correr do lado dele Não na frente Ele entrou no chão, meu raio Poxa Ah, mas tudo bem, Flash Pelo menos eu consegui treinar ele E agora eu tô É, conseguiu soltar Agora é só ter o controle dele É Eu consegui soltar Agora eu tenho que treinar depois mais pra frente Pra soltar os raios É Soltar não é Controlar ele, né Aham A força dele A velocidade dele E tudo mais Mas isso é questão de tempo, né Isso é questão de tempo, cara Eu lembrei muito pra conseguir controlar Foi 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 bem Bem bom mesmo Bem bom? Melhor que eu Ah Ross, então Eu tô no caminho muito bom Ah, é que você teve um bom professor Ah, entendi Você aprendeu como, Flash? Tu sozinho? Eu aprendi sozinho Ah, entendi Mas beleza Nossa, eu tô com uma dor de cabeça muito forte Eu vou lá dormir, tá bom? Aham Ai, caraca Nossa Ai, nossa Tá me dando uma tontura Aham